Rio de Janeiro em alerta, perto dos 400 mil casos de coronavírus. Rodrigo Viga. A quarta-feira também trouxe números negativos recordes da pandemia de covid-19 por aqui. Se no cenário nacional, o país ultrapassou mais de 7 milhões de infectados, o estado se aproxima de quase 400 mil pessoas que pegaram coronavírus. Somente nesta quarta-feira foram contabilizados mais de 4 mil novos casos da doença e mais 222 mortes por covid-19. Números recordes no mês de dezembro e também dentre os maiores ao longo dessas últimas semanas e meses da pandemia que por aqui parece estar formando uma segunda onda. O estado do Rio de Janeiro registra agora mais de 24 mil mortes, 24.109 óbitos, tem mais de 300 mortes sendo investigadas e ao todo 395 mil, 386 pessoas em todo o estado pegaram a doença, sendo que a maior parte, felizmente, quase 365 mil conseguiram se recuperar, conseguiram se safar da doença. Amigos ouvintes, internautas da Jovem Pan, por aqui as autoridades continuam rechaçando a possibilidade de medidas mais rígidas, mais duras, de recuo na flexibilização da pandemia de covid-19 e apostam numa maior fiscalização, maior conscientização da população e na abertura de leitos. As fontes da Jovem Pan revelaram um verdadeiro absurdo que teria acontecido em um hospital da rede estadual nos últimos dias. Haveria nessa unidade do sul do estado uma reserva de mais de 30 leitos. As fontes disseram que arguíram, questionaram o porquê dessa chamada reserva técnica em pleno auge da pandemia, em plena formação de uma segunda onda. A suspeita é que eram leitos que estavam sendo reservados para pessoas influentes e políticos da região. Depois de cobranças e ameaças, essa reserva técnica caiu e os leitos bloqueados e impedidos foram liberados para pacientes com covid-19. A fila por aqui continua grande, com mais de 400 pessoas aguardando o direito de internação. Do Rio, Rodrigo Viga.